Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca e galera vamos continuar com a nossa campanha de um aqui no canal do Arca Mais, que eu apresentei vocês comigo. Galera, é o seguinte, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é movimentar esses exércitos. Vocês vão pra cá, vocês vão pra cá, vocês já devem estar imaginando o porquê, né? Eu dei a dica no último episódio, tá? Só que eu vou modificar algumas coisas aqui, eu não pretendo usar milão nessa jornada. Esse cara aqui tá parado, né? Ele simplesmente tá parado e com certeza, será que tá maximizado com todo mundo? WTF? Que mapa é esse? Ah, tava olhando o mapa errado. Isso também tá maximizado. Isso também tá maximizado, não. O negócio tá funcionando, o Arca aqui é noob, meu. Outragem Nations. Na verdade eu quero... Eu quero fazer uma coisa diferente. Ei, você, Spineator. Thank you. Onde é Spineator aqui? Quem são meus inimigos? Se eu consigo colocar Veneza, eu consigo, beleza. Perfeito. Exatamente eles que eu preciso. Eu preciso que esse cara aqui recupere a moral dele, tá? Eu pretendo fazer ele recuperar a moral. E eu vou fazer Veneza pargar por isso, né? Ele tá ali com aquela velha e boa gracinha. Nós vamos fazer Veneza pagar por isso. Eu tava dando uma olhada, a Veneza está bem mal das pernas. Tem alguma coisa aqui de soldados, mas praticamente sem manpower. Então, e nós temos mercenários. Veneza com certeza tem dinheiro, consegue contratar zilhões de mercenários. Isso com certeza, tá? Ele tá com tecnologia 11, nós também. E infelizmente a Boêmia tá com tecnologia 10, tá? Eu vou forçar a Boêmia a vir na guerra comigo. E é isso. Eu tava dando uma olhada aqui. Nós temos muitos favores com a Boêmia. Vários favores mesmo. Então, nós podemos envolvê-la em mais de uma guerra, inclusive. E a primeira guerra que eu quero envolvê-la é aqui contra a Veneza mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Veneza, ok. Você tá andando pra cá, né? Reunindo canhões aqui, perfeito. Vou declarar essa guerra aqui e o meu objetivo vai ser tomar... Acho que isso aqui é forte. Acho que o único que não é forte é você. Só que você tá na zona de controle desses dois lugares. Então, é melhor tomar um lugar que seja forte mesmo. Isso aqui é montanhas. Isso aqui também. Lugares que são horríveis de se pegar. Talvez eu deixe como objetivo aqui Verona mesmo, tá? Acho que Verona é um bom objetivo pra gente. Vou pegar algumas províncias aqui pra mim também. Eu vou chamar somente a Boêmia pro meu lado e eu vou lutar a guerra contra esses caras aqui. Primeiro eu vou tentar... Na verdade, eu não consigo, né? Não consigo passar aqui e vir lutar direto aqui com... Com Siena. Pelo menos eu não vejo jeito. Então, vem expedindo acesso militar de Milão e derrubando esse forte. É um único jeito, eu acho. Ok? Deixa eu pegar meus canhões. Eu vou colocar esses canhões aqui. E eu vou colocar um cara de Siege aqui. Pode ser você. Os caras de Siege. E um cara de reforço. De Reinforcement aqui. Beleza. Beleza. Um de base taxa e tudo mais, ok? Eu quero que esse cara, ele dê a Tete. Não. Dê a Tete a esse exército. Perfeito. Porque assim, quando eu movimentar esses canhões, eles vêm juntos. E agora eu vou declarar minha guerra. Deixa o mês passar. Quatro inovativeness por dinheiro. Meio que pago, hein? Uau. Pago muito. É, National Tech Modifier. Não tem problema. Perfeito. Vou declarar essa guerra. Vou chamar a Boêmia pra vir comigo. O meu objetivo é ser tomar... Pode ser Brescia mesmo. Porque eventualmente eu vou precisar dessa... Let's go, baby. Let's go, baby. Let's go, baby. E você? Você poderia me dar acesso para o Nitarco, por favor? Thank you. Eventualmente eu vou precisar. Isso aqui? Menos dois de um rest. Rest é opinião. Até 44 por 10 anos. Uau. Tudo bem. Tudo bem eu perder opinião com esse cara. Eu acho que eu tô com tecnologia bem à frente do tempo, né? Sou? Sim. Então eu vou utilizar isso pra fazer isso. Os caras vão ficar perdidos por um tempo. Provavelmente vão levantar alguns exércitos. E vai ser isso. Eu preciso derrubar isso aqui e depois eu vou tirar a Genoa da guerra. Onde está sua capital, Genoa? Oh, fuck's sake. Tá aqui. Eu não vou pegar a capital de Genoa nunca. Tirar eles da guerra vai ser um porra. Tudo bem. Tudo bem. Deixa eu colocar... Uau. Olha. Olha esse cara aqui dando sopa. Que pena. Eu vou ver isso aqui. Eu não vou ver isso aqui. Eu não vou ver isso aqui. Onde eles arrumaram esse monte de exércitos aqui? Tá doido? Eu não vou ver isso aqui. Como objetivo. Força. Ataques ali. Você consegue vir pra cá? Hum. Eu quero derrubar esse forte aqui primeiro. É a primeira coisa que eu quero fazer. É sério que você vai atacar aqui? Isso não me parece uma boa ideia. Assim, não tem por que a Boêmia fazer esse suicídio aqui. Porque isso aqui realmente é um suicídio. Basicamente ele tá suicidando todo o exército dele. Eu entendi o que a Boêmia pensou da vida aqui não. Ele vai perder todo o exército dele aqui. Stack Wipe. Boa, Boêmia. Acabei de lembrar porque eu contratei a Boêmia aqui. Eu vou colocar aqui como objetivo de... De... Breddins, talvez. I don't know. Qualquer um pode ir lá. Vou setar objetivos aqui. Deixa eu movimentar pra cá. Se bem que isso aqui não é uma bela posição pra eu ficar não. Vou refazer essa sede aqui. Porque... Na verdade nem tem muito por que. Simplesmente vou refazer essa sede aqui. Siena... Está caindo. Perfeito. Quero pegar isso aqui. Depois vocês estão vindo pra 1. Se for verdade eu vou... Habilitar a Defensive Elite aqui. Pra ver se vocês vão sentar aqui por um tempo. Ok? Uau! Os caras já chegaram usando... O coisa deles. Ok? E aí galera? Não? Ainda não? Ok? Eu tenho que quebrar isso aqui logo antes que eles quebrem... A minha capital. Ok? Perfeito. Isso aqui, tá? Eu não quero ficar segurando isso aqui não. Eu vou passar pro próximo Trent... Pro próprio Trent aqui. Deixa eu reunir esses exércitos. E agora eu vou movimentar eles só pra afugentar aqueles caras ali. Inclusive... Eu vou clicar aqui e vou colocar... E vou pedir pros meus vassalos... Ficarem em Attack Mode. Ok. Com esses caras eu vou brigar. Acho que com meus vassalos eu tenho uma... Bela oportunidade aqui. Ok? Eles já correram gritando. Oh! Fuck's sake! Por quê? Que loucura foi essa? Sei lá o que que me deu aqui galera. Obviamente eu não quero que vocês vão. Nem sei se vai dar tempo de bater em retirada com isso aqui. Eu simplesmente fui lá e suicidei meu exército. Fiz igual a Bohemia agora. Vou tomar um stack wipe aqui de graça. Boa Waka. Mostrando a que veio. Eu posso dar tech app? Qual tech? Administrativo? Ok. Quero sim. Porque eu quero pegar textile. Perfeito. Esse cara aqui tá com uma low friends unit do Tati. Beleza? Infelizmente eu vou ter que levantar mercenários aqui. Eu tenho... Quatro mercenários aqui. Quatro mercenários aqui. Dois quarenta e oitenta. Acho que esses aqui eu vou precisar levantar right away. Cara, o que que foi isso? Simplesmente deu lag mental galera. De verdade. Eu vou levantar mais alguns aqui. Um, dois, três, quatro. Quatro regimentos. Cinco, seis, quatro. Pelo menos eu não suicidei meus canhões, né? Eu preciso dos meus amigos aqui. Ok. Deixa eu colocar esse cara. Fazer a taxa. A esse exército. Esse cara tá sem líder. Esse cara tá com líder. Esse cara tá... Esse cara com líder tem um de uma nuvem. Esse cara tá sem líder. Pera, eu quero... Pera, eu quero... Dois outros mercenários. What? Pera, é esse cara aqui. Ficuldade. Ok. Perfeito. Eu quero pegar esse exército. Vou numerar ele aqui pra eu não errar de novo. Vou fazer isso. Aparentemente eles não correm, né? Faz dia de seis. Tem alguns dias ainda. Vou ver se o outro mercenário... Se o... Mais alguns exércitos chegam aqui. Tem um total de 17k aqui. É isso? Hum... Cinco... Com oito, treze. Com quatro, dezessete. Não. Tem um mais. Tem um mais aqui. Com certeza eu tenho mais. Não sei se dá os vinte e quatro, mas definitivamente nós temos mais aqui. Eu gostaria de pegar esse... Se você tá com o atlete. Eu tenho certeza que todos estão. Você... Não está com o atlete. Beleza. Vou movimentar pra cá. Todo mundo vem, certo? Hello there. Hello there. Não vem. Obrigado. Qual o fucking... Qual foi o problema disso aqui? Sinceramente, não entendi. Porque em raios de motivo, esses caras não foram. É. E eles fizeram sim. Ei. Sinceramente, não entendi. Coloca os vassalos pra me acompanhar. Oh, caramba. Eu deveria ter... Aqui tem 200 de guerras. Obrigado, viu? Legal. Bem bacana da parte de vocês. Whatever. Se matem. Vamos fazer o que vocês quiserem. Vou tirar isso aqui. Tudo bem que a culpa foi minha, né, galera? Viu o game? Sim. A primeira coisa que eu fiz foi suicidar meu exército. Deixa eu desativar... Isso aqui. Vou fazer essa fucking siege aqui. Eles estão parados ali. Ali é um bom momento. Aproveitar aquilo ali. Só que antes deixa eu desfazer essa siege aqui. Quem é na meia que já quer se entregar. É... Eu vou aceitar, com certeza. Nossa. O quê? Ah, você para. Pelo amor de Deus. O cara já correu gritando, né? Pelo amor de Deus, Alcine. O que eu te fiz, bicho? Pior que agora, toda expansão agressiva que eu tomar vai contar pra eles. Legal, Alcine. Bem interessante da sua parte, tá? Deixa eu tirar esse cara da guerra. E eu quero tirar esse cara da guerra. Operations. E é isso. Basicamente. Tendo rivalry pra farmar um pouco de prestígio aqui. E é isso. Tchau. Você pode simplesmente sair da guerra. E é isso. E esses caras aqui. Vamos lá. Eu quero vocês. Venham pra cá. Deixa eu... Vocês vão pra cá. E eu quero os canhões também. Venham pra cá. Deixa eu só ter certeza que esse cara tem siege. Não. Outro cara, por favor. Ok? Ele tem siege value. Eu quero vir pra cá. Eu vou fazer essa siege aqui. Obviamente, pra essa siege aqui, eu também vou clicar. Que essas coisas que sejam rápidas. Porque é um siege que eu não estou bloqueando. Então, eu tomo penalidade ali. É uma porcaria. Isso aqui. Mas... Acho que não vai ser uma siege tão... Isso não é legal. Mesmo eu me ajudando aqui, eles estão confiantes. Isso não é bom. Isso não é bom. Ok. Desistiu. Vou tirar esses caras daqui. Right away. Inclusive, se possível, eu acho que eu vou tentar fazer... Por que que raios eu vou ativo? Ah, eu resetei meu negócio aqui. Agora, enquanto eu não fizer siege aqui, o negócio não vale. E aí? Ah, na verdade não. É por causa do Detect. Isso aqui tem que melhorar. Mecânica é muito ruim. Vou ficar muito longe daqui, mas isso tá ok. Provavelmente, Veneza tá perdido por aí. Andando pela Áustria. Alguma coisa do tipo. Ahn... Ahn... Ok. Meio que não gosto dessa batalha aqui. É, batalha perdida. Que pena, né? Perdi alguns pontos ali. Mas... It is what it is. Botei em retirada melhor do que perder um monte de manpower aqui. Eu preciso que alguém venha fazer... Ah, quer saber? Eu vou fazer aquela siege ali. Pronto. Bem melhor. Eu posso dar Tec Diplomática. Apis, eu vou dar 3 inovativeness. Eu não tenho utilidade pra pontos diplomáticos nesse momento. Eu acho que vale a pena. Oito anos a frente do tempo, estou ok. Ahn... Gostar um pouco de pontos aqui. E... Talvez... Fazer... Raze. Vocês desçam? O que? Ah, tudo bem. Estou sofrendo um pouquinho nessa batalha, né, galera? Ficou solidamente pra não torrar todo o meu mesmo pau. O que é isso? Ah, de novo. Church Cathedral. Isso é fácil. Sweden Opinion de 100. Talvez seja fácil. E... Produção de 4. Também. Isso aqui, em teoria, é um pouco fácil. Vamos ver a Suécia. A questão em relação à opinião. Eu tenho 20 de opinião comigo. A Suécia também é fácil. Como é com a nobreza, que se não me engano é o Estado que está com menor lealdade. Ah, eu vou pegar essa da Suécia. E... Eu vou fazer improvisos com a Suécia. Deixa eu tirar... Deixa eu tirar esses caras agora da guerra. Isso aqui é bom, na verdade. O que está rolando? Está vindo o exército pra cá. Interessante. Eu quero... Deixa eu deixar esses exércitos virem. Inclusive, travar a movimentação. Destruídos com sucesso. Thank you. Eu quero... Você vem pra cá. E... Desses caras aqui, eu quero os canhões. Eu vou vir pra cá. E eu quero derrubar isso aqui rapidinho. Aproveitar e aplicar. Aproveitar que eu tenho muitos pontos. Estão fazendo aquela zoeira ali de novo. Deixa eu ver se é bom e me adotar aqui. Ah, deu. Então, agora sim. Agora a coisa vai. Esse cara aqui tem que fazer várias cijas. Cij aqui, cij aqui. Beleza, está enrolado. Por mais que eu não tenha... Eu lutei essa guerra. Sei lá, galera. Estava viajando a maionese aqui. Foi horroroso a forma que eu lidei com essa guerra aqui. Mas... Muito difícil de a gente perder. Um de prestígio? Ok. Eu meio que aceito. Vai manter nosso prestígio basicamente zerado. Eu não gosto do National Tax Modifier. Mas whatever. A gente não está perdendo tanto dinheiro assim. E prestígio é prestígio. No nosso caso aqui faz diferença. Perder dinheiro. Quero perder Base Production, não. Olá, galera. Come on, guys. Uau. Uau. Espera. Em lugar nenhum fala que eu vou perder Army Profissionalism. Eu perdi um monte de Army Profissionalism ao contratar aquela companhia mercenária. Mas em lugar nenhum está escrito isso, galera. Simplesmente não está escrito. Certo? Simplesmente não está escrito. Eu perdi aqui cinco pontos de Army Profissionalism. Tenho absoluta certeza. Hum. O jogo está mentindo para a gente. Very interesting. O que está acontecendo? Os caras que pararam de transferir o Tornet Board para mim. Ok? Isso. Isso. Essa seja que acabou. Deixa eu passar isso aqui para Braggons. Com a classe lá. E vocês voltem para cá. Vou ter que... Uau. A quantidade de exército aqui é considerável. Os caras quebraram a Siege. Eles provavelmente vão tentar defender. Eles vão tentar defender aqui. Você barrou esses caras. Será que tem algum exército que eu não estou vendo? Ok? Isso aqui é bom. Na verdade. Me incomoda um pouco de eu não estar vendo o exército de Veneza. Então pode ser que eles estejam escondidos por aqui. Mas isso aqui é bom. Ok? Assim eu elimino um pouco desses exércitos. Nesse caso aqui eu quero pegar os canhões e emprestar para cá. Eu vou colocar alguns mercenários lá também. Esse mercenário aqui que tem Siege Waller. Vamos fazer números aqui. E vocês vão fazer Siege aqui. E vocês vão fazer Siege aqui. Isso. Ok. Deixa esses caras para cá. Isso aqui eu não quero segurar. Isso aqui é um forte. Estou gostando de grana com isso aqui. Braggons. E é isso. Galera, eu vou encerrar. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu sei. Estou lutando muito mal. Sorry. Acontece. Às vezes eu estou extremamente distraído. E é isso. Meu nome é o Arca. Mais um grande abraço de vocês comigo. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau.